Olá, apresento o livro Desenvolvendo um Web Server na Rede Internet com NC28860 para monitorar a concentração de ozônio programado em C no PIC18F. A proposta desse livro é conectar um sensor analógico ao PIC18F, nesse caso o sensor de ozônio, e usar o NC28860 como interface com a rede internet, no qual você vai poder acessar o browser, editar o IP da placa programado e verificar a concentração que está salva no mesmo, ou seja, que está naquele momento da leitura. Esse livro faz parte de uma série em que outros sensores são utilizados também, você vai encontrar sensor de H2, de BH, sensor também de temperatura, umidade, dentre outros. Vale a pena conferir nos links informados logo abaixo na descrição do vídeo, onde você encontra esse livro à venda no Amazon no formato digital e no clube de autor de formato impresso. Fica a dica, agradeço a atenção, um abraço e até mais.